O programa de hoje fala sobre os aspectos sociais e jurídicos que envolvem os menores infratores brasileiros. O Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Estou aqui com Marisa Deppmann, advogada e mãe do Vitor Hugo Deppmann, recentemente assassinado por um menor. O Ricardo Rezende, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O advogado Flávio Cardoso e a Tatiane Cardoso, advogada do SEDECA, Interlagos, integrante do movimento 18 Razões. O debate sobre a redução da maioridade penal voltou à tona, fortemente. Isso é só por conta dos recentes crimes praticados por adolescentes ou também pelo aumento da criminalidade em geral no estado de São Paulo. Falando aqui no nosso estado. Na opinião de vocês, a redução da maioridade penal, por si só, seria capaz de diminuir o índice de violência criminal? Porque quando você traz, quando Marisa traz no primeiro bloco, dizendo, olha, o sistema está falido. De outro lado, se o sistema está falido, nem a reeducação, nem o apenamento tem resolvido o problema. A gente sabe que há mandatos de prisão, isso para os adultos, muitos, e não há vagas nas penitenciárias. Há detidos que já cumpriram sua pena e ainda não receberam alvará de soltura. Os processos de reeducação, para falar dos menores, os efeitos são muitíssimo precários. E a gente tem uma situação de o debate se polarizar para uma medida pontual, redução da maioridade penal. Discutir essa medida, de certa maneira, não é tirar o foco de um conjunto de problemas que é maior do que isso só? Flávio. Sem dúvida. Eu acredito piamente que só mudar a idade penal não vai alterar o contexto. A gente vive um problema estrutural e que a gente sabe, deixa eu ver no molhado, educação, saneamento, saúde, tudo que vem desde a base do nosso país. Agora, a gente colocar a questão da redução como solução para tudo, eu sempre trago um exemplo que é o dois até. A entrada da lei dos crimes hediondos, que muito se pediu como solução para os crimes graves que aconteciam já naquela época, não mudou. Muito pelo contrário, a maior parte dos crimes hediondos sofreu uma elevação desde 1990 até hoje, via de tráfico de drogas. E recentemente a gente tem tido um aumento de índices de criminalidade, inclusive de crimes violentos no estado de São Paulo, enorme. E é nesse ponto que eu chego, Luiz. O crime de latrocínio é um dos que tem pena mais alta na nossa legislação. A pena mínima do latrocínio é de 20 anos. Quer dizer, quem comete um latrocínio sabe que o seu apenamento mínimo vai ser de 20 anos. E isso não tem impedido, nos últimos meses ou nas últimas semanas, a gente ter vivenciado esses casos gravíssimos, de uma morte banal, mesmo até antes de tomar o bem, ou tomado o bem, se efetuar um disparo por nada. Então, se a pena não inibe esses casos, para maiores, reduzindo a maioridade penal, não acredito que também vá alterar alguma coisa. Quer dizer, o jovem que venha a ser responsabilizado depois, ele vai entrar nesse mesmo grupo. Só que com a condição de que vai incrementar ainda mais o nosso sistema carcerário. Deixa eu botar a Tatiane de volta na conversa. Eu vou pedir para você aproveitar e responder junto uma pergunta da nossa ouvinte aqui, Daniela Moraes, de São Paulo, que pergunta o seguinte, não seria melhor melhorar a educação do que lotar os presídios? Para mim, é uma pergunta que já tem resposta. É muito óbvio. Eu acho que com a Marisa realmente é louvável a sua força. Eu ficava vendo pela TV falar que força dessa mulher, dessa mãe, que com tão pouco tempo dessa tragédia, tem essa força para lutar. Mas eu fiquei pensando muito que eu acho que a gente compartilha da mesma luta. Embora assim, não é mesmo a questão de ser contra ou a favor da redução da maioridade. Mas é que a gente quer viver numa outra sociedade, numa sociedade menos violenta, com mais respeito. Onde as pessoas, seja inconcebível um ser humano pensar em tirar a vida de um outro ser humano. Não é essa sociedade que a gente quer viver. E nesse sentido a gente compartilha da mesma luta. Da mesma luta. Até o que a gente luta é para a diminuição desse tipo de situação que realmente é horrível. Só que quando a gente verifica o uso político, e aí eu não sou inclinada, sou a partidária, não pertenço a partido nenhum. Quando a gente vê o uso político que é feito dessas situações horríveis, dessas perdas horríveis, eu acho um absurdo. Acho mesmo um absurdo, porque eu não acredito que esses projetos de lei voltada à repressão, ao aumento de pena, à redução, tenha de fato vontade política no sentido de reverter essa sociedade violenta que a gente vive. Que está em todo aspecto da sociedade. Eu não acredito. Eu acredito que tem um uso político. Eu estou falando porque a gente vive muito próximo, principalmente do Congresso Nacional. E a gente verifica que esses projetos que são paliativos, eles elevam muitos parlamentares. Por exemplo, da pedofilia que ficou muito famoso num dado momento. E ali tinha parlamentares que falavam, vamos aumentar a pena para esses crimes, porque são horríveis. E se inflando de uma dor e de um sofrimento de milhares de crianças, que aumentou, fez lá a lei, se promoveu politicamente e não mudou nada na realidade dessas crianças e adolescentes que estão sendo abusados sexualmente. Mas eu acho que se não se fizer nada, como que a gente vai fazer? Eu concordo. Não, assim, é fazer alguma coisa. Mas a repressão, deixa eu só terminar. Quando a gente coloca que vai resolver, a gente pega o índice e isso é da secretaria, que eu acho muito contraditório, inclusive, um governador propor uma coisa e na secretaria do Estado da Justiça ter outra coisa colocada. Tem um dado que fala da Fundação Casa, o índice de reincidência é de 22%, sendo que em unidades, que houve um trabalho bem executado, com pequenas populações, o índice chega a 3,21% de reincidência. Quando a gente pega o sistema criminal, que é aonde quer jogar a parcela desses adolescentes de 16 a 18 anos, é 70%. Então, eu tenho certeza que não vai resolver. E aí eu queria só, para terminar a minha fala, contar uma experiência, que eu trabalhei também no Sedeca Sapopemba, que é uma região onde tem o tráfico muito grande, que é o que leva a maioria dos meninos a ser internado nessas unidades. A gente fez uma conversa com os meninos da comunidade e quando, uma das perguntas, que é uma coisa que me marcou muito, quando perguntava qual era o sonho desses meninos. E quando eles responderam, começaram a responder um a um, a gente via que o sonho, o sonho de meninos, de 14, 15, enfim, da meninada ali da comunidade, era trabalhar. E você vê que meninos que têm o sono de trabalhar, de ser inserido no mercado de trabalho, é porque quer consumir. A gente tem uma sociedade totalmente apelativa nesse sentido. Então, Tatiana, deixa eu botar a Marisa entrar na conversa. Então, enfim, eu acho que tem que ter outras políticas de educação, de inserção no mercado de trabalho. Deixa eu botar a Marisa na conversa e também te pedir, Marisa, a gente tem uma outra participação de internauta, ouvinte da rádio, dizendo o seguinte, a Beliza Frangione, ela diz, em alguns países, a maioridade penal é estipulada em 14 anos, em outros 12 anos, e ainda há os países onde se cometer o crime, é punido imediatamente, independentemente da idade, a questão etária não entra. Qual seria a boa idade para o Brasil, a idade adequada na sua opinião, Marisa? Eu estou trazendo a pergunta dela para a gente poder ajudar a pensar, mas pensar o seguinte, dizer, você tem, será que a questão etária por si só, eu terminei o primeiro bloco perguntando isso, será que a questão etária por si só, é uma medida que encaminha soluções? Quer dizer, se a gente colocasse 16, e aí amanhã eu tivesse um conjunto de crimes capazes de gerar comoção na mídia por crianças, adolescentes de 15, a gente estaria de volta a essa discussão, ou de 14 e tal. A questão etária não é reduzir a discussão a um ponto, quando ela é mais complexa do que isso? Eu concordo, eu concordo com ela também, eu acho que investir em políticas públicas, educação, saúde, combate ao tráfico de drogas, eu acho que quando o advento do crack acabou com uma parcela imensa da nossa sociedade. Agora, eu pergunto, se há 10 anos atrás já tivesse feito isso, por que que, ou então agora, a coisa de 2, 3 anos atrás, quando começou a aparecer dinheiro para investir em estádio de futebol, que não vai levar absolutamente nada, por que que não se pega esse 1 bilhão que está gastando lá no Maracanã e não se investe em educação? Mas agora tem o outro ponto, nós temos que ter uma medida pontual e emergencial agora, a gente tem que ter um jeito de coibir essa bandidagem que está aí, não dá mais para conviver com isso. Eu acho que, se aumenta a pena, não vai resolver o problema, eu acho que resolve sim, porque será que o bandido que fez isso com o meu filho, se ele partisse de uma pena de 20 anos e saber que ele vai passar 20 anos preso, será que ele teria feito? Do que, que nem ele fala, vou ficar 3 anos na Fundação Casa, que não fica, ela pode confirmar, não fica, se ele ficar um ano é muito... Mas homicídio fica. Bom, duvido, mas tudo bem. Vamos dizer que, que ele fique os 3 anos. O roubo não fica. Infelizmente o roubo não fica, que é o que teria salvado a vida. Mas vamos dizer que ele fique lá os 3 anos. Será que ele teria feito se ele soubesse que ia partir de uma pena de 20? Você acha que... Agora, o que eu acho é isso, se não se faz nada, ah, o sistema está falido, a educação está falida, está tudo falido. Então, quer dizer, eu não posso prender, eu não posso fazer nada com esse jovem, porque o Estado não assume as suas responsabilidades, mas ele pode sair na rua e sair matando, estuprando, fazendo tudo o que ele acha que tem que ser feito. A minha pergunta é essa. A gente tem uma situação complexa. É uma espécie de... Fala, diga, diga. Não, é uma espécie de reducionismo às avessas. Então, parte-se de uma série de problemas gerais, como os que foram aqui levantados, a questão da educação, a questão da sociedade, a questão da fraternidade no próprio seio social, a questão da violência, né, com que hoje a violência virou uma coisa cotidiana. Não é só nas ruas, está nos filmes, nas novelas, nos videogames. É uma cultura nas escolas, é uma cultura de violência. E os problemas são generalizados efetivamente. Mas se chega nesse tipo de conclusão e se interrompe a discussão. Fala, bom, e aí? E o que faremos? Ah, vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Mas tem que fazer alguma coisa. Exatamente. É o que eu cobro dos nossos deputados. Uma medida, bom, o que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo uma medida? Tudo bem, vamos discutir uma medida. Vai ajudar? Talvez ajude. Eu também não. No caso do Vitor Hugo, ajudaria. Uma vida que fosse salva... Eu falo isso, né? ...numa situação dessa, justificaria, no mínimo, a discussão? É claro que justificaria. Qualquer vida salva. Tem um campo, que é o campo jurídico. Qual é a ordenação legal mais adequada? Então, aí entra a questão da maioridade, menoridade, redução da maioridade penal. Tem isso. Aí, de outro lado, tem o lado, políticas públicas. Está certo? Quer dizer, eu tenho ordenamento jurídico, mas eu tenho políticas públicas que devem cumprir, inclusive, o ordenamento jurídico. E gerar políticas de educação, de inclusão, de projetos de felicidade, que as crianças, os adolescentes, possam crescer, tendo outras perspectivas, que, às vezes, a violência não seja o único destino. Então, eu tenho, pelo menos, dois campos aqui que a gente precisaria, a meu ver, tentar fazer com que eles conversem. A medida... Eu rebaixo a maioridade penal. Nessa hipótese, vou imaginar. De 18 para 16 anos, que é o projeto que está em discussão. A gente tem em vários países, a produção levantou aqui alguns países, por exemplo, na América do Sul. Brasil, são dados da Unicef, Brasil, 18 anos, sendo que os procedimentos correcionais, de 12 a 17 anos, como já foi dito aqui. Na Argentina, 17 anos. Na Colômbia, 18 anos. Também de 12 a 17, com procedimentos socioeducativos correcionais. No Peru, 18 anos. Também de 12 a 17, semelhante ao Brasil. Na Europa, 21 anos na Alemanha. E 14 a 17 anos, sujeitos a procedimentos legais correcionais. Na Escandinávia, 18 anos. Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. E, nesse país, adolescentes entre 15 e 18 anos estão sujeitos a um sistema judicial voltado para os serviços sociais, sendo a prisão um último recurso. Na França, 13 anos. Só que, na França, tem a questão da semi-imputabilidade. É o juiz e um grupo de especialistas que decidem se aquele adolescente é imputável ou não. Na Itália, 18 anos. No Reino Unido, 18 anos. Na Polônia, 18 anos. Na Rússia, 18 anos. E, nos Estados Unidos, depende de cada estado. No Reino Unido, chega a ser... Na China, 25 anos. Chega a ser 6 anos. Na China, na Ásia, China, 25 anos. Singapura, 12 anos. Índia, 18 anos. Japão, 20 anos. Agora, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que a gente podia mexer no ECA, sinceramente. E fazer o seguinte. Os menores, de qualquer idade, que cometem crimes hediondos inseridos naquela lei, na 8.072 de 90, que é a lei que foi citada aqui dos crimes hediondos, eles deveriam responder pelo código penal. pegar o que o Alckmin mandou, só que de uma forma mais ampliada. Então, eles saem do ECA, eles respondem pelas penas que estão no código penal, e eles vão para um presídio diferenciado. Não para o sistema carcerário normal. Seria considerado uma prisão para esses jovens que cometem os crimes hediondos. Até para segregar eles daqueles que poderiam realmente serem ressocializados. Então, Marisa, desculpa. Então, você não concorda com a redução da maioridade para todos os adolescentes, é isso? Não, não concordo. Para aqueles que cometem crimes hediondos. Eu tenho que fazer um intervalo e já já a gente volta. Não, eu não concordo.